Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Mais um episódio do Empreendacast começando com muito carinho, trazendo pra você a experiência discutida pela ótica da prática. Olha só que frase maluca, hein? Tô cheio hoje de inspiração. E eu convidei aqui hoje uma mulher poderosíssima, empreendedora, dentro de um ramo que eu tenho certeza que você não imagina. Se você chegou nesse episódio aqui é porque você veio curioso o que é manutenção de equipamentos musicais, o que é a profissão luthier, o que é você tocar um violão por Rob, né? Quem ali não entrou no Cifras Club e já começou a tirar umas musiquinhas, acho que a Asa Branca é o primeiro que a gente aprende, depois um Legião Urbana, né? Mas eu vou deixar ela contar aqui o que ela está transformando junto com o sócio da empresa de manutenção de equipamentos que agora ela quer espalhar pelo Brasil inteiro. Pra você aí que está com aquela guitarra empenada, precisa arrumar as trastes, né? É as trastes que chama? Os trastes. Os trastes, né? Muito bem. Vai desse jeito mesmo. Não precisa tirar não, tá, editor? Esse é o Gustavo de Todas as Empreendacast. Já que você apareceu no vídeo ali rapidinho, olha pra aquela câmera, diz quem é você e o que a gente vai falar aqui, o que é a Torque. Olá, Gustavo. Então, eu sou a Márcia Gregini da Torque e vim falar aqui um pouquinho sobre a franquia Torque. Muito bem. A Torque, então, pra galera que já pegou aqui de cara o episódio, é uma franquia que você vai espalhar pelo Brasil, já tem cinco unidades, mas você vai espalhar pelo Brasil uma franquia pra quem quer arrumar o violão, a guitarra, o clelê, bateria, qualquer equipamento. Não, vamos arrumar todos os equipamentos de cordas. Todos os equipamentos de cordas. Então, bateristas que querem trocar as peles das suas baterias, este episódio não é para vocês. É só para quem tem cordas. Então, cavaquinho, ukulele, guitarra, violão, violino. E instrumentos eruditos também. É. O que é um instrumento erudito? É o violino, é o violoncelo, esses são os instrumentos eruditos. Entendi. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho que representar aqui o cara que não sabe nada. E eu não sei mesmo. Eu não sei tocar nada. Eu não sei cantar nada. E acho que a maior nota que eu já tirei lá no Raff Electronics... Conhece o Raff Electronics? Não. É o vídeo o quê? O karaokê. Acho que a maior nota que eu já tirei no Raff Electronics deve ter sido uns 72, assim. Eu tirei bem menos. É. Eu não posso te dizer. E tinha um que a minha esposa dava uma roubada lá. Você pode deixar mais fácil, sabe? Para ele dar umas notas. Uhul! Né? Você faz até o... Então, cantar eu também sou péssimo. Já tentei fazer violão. Eu sei tocar o comecinho da música do Nirvana. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Essa é facinha, né? Asinha branca também. Que acho que todo mundo que algum dia pegou um violão na mão teve que tocar asa branca. Mas eu não consegui dar continuidade. E vou começar te dizendo por que eu não consegui dar continuidade. Porque o meu primeiro violão foi um Janine. Né? Janine. Janine. De corda de aço. Uhul! E vou te falar, velho. Tem que ter dedo de pedreiro. Meu pai é pedreiro. Né? Foi pedreiro. Hoje ele não executa mais. Mas meu pai tem os dedos ali que segura. Os calos. O meu... Eu não... Não rolou, não. Tava certo eu começar no aço já com o meu violão? Não. Não tava correto. Porque o iniciante é sempre positivo tocar com cordas de nylon. Porque você tá iniciando. Então você pegar um violão estudante também da Janine. Que são marcas excelentes brasileiras. Mas tem que ter um luteiro ali pra dar uma regulagem. Abaixar as cordas. Deixar mais... O que é abaixar as cordas? Então deixa eu pegar... Eu não vou falar a parte técnica, né? Mas a parte assim da rastilho, pestana. Você dá uma abaixada. Ela deixa mais suave, mais gostosa de tocar. Agora entendi. Abaixar, se eu olhar o violão assim na minha frente. As cordas abaixarem mais perto da madeira. Mais próximo. Mais próximas da madeira. Pra que você não tenha que ter tanta força pra... É, porque eu vou te falar. Então, com certeza o meu violão não era estudante. Porque acho que a Janine já vendia uma versão estudante já com nylon. Com nylon. Não é possível que o cara vieria... Né? E provavelmente também... E também foi um violão herdado, né? Aquela coisa assim. Eu tenho um violão do primo, do pai, do Espírito Santo que vai te emprestar. Uma boa iniciativa, né? Pra colocar a criança pra tocar. É isso aí. É sempre positivo. E aí, eu vou te contar a minha jornada. Olha que legal. Aí você ia na banca de jornal, você comprava aqueles coquetel. Sabe o coquetel que faz, ensina você a tocar. Olha só, hein? Eu que fui um cara da inovação e da digitalização. Tô voltando na época que você ia na banca buscar uma revistinha com 20 músicas. E aí você escolhia, né? A coleção coquetel, eles são bons de sudoku, de passatempo e também bons de cifra. E aí você escolhia a revistinha. Fácil, médio e difícil e dificílimo. Eu lembro que tinha lá o dificílimo. Que é quando o cara já tava muito craque e aí ele ia lá buscar uns... Acho que era Iron Maiden, deve ser Metallica. Eu não sei dizer musicalmente quem é mais difícil ali na hora de tocar. A gente não precisa entrar nisso, né? Matheus, o que é difícil? Metallica é difícil? Tocar no violão? Matheus, que está pilotando a nossa live, ele é músico. É difícil? Iron Maiden também, né? Então, quem é músico aí, comente aqui no YouTube, que nós estamos no YouTube. Comente qual é a música mais difícil que você toca no violão e na sua guitarra. Mas dito isso, por que eu fui nesse aprofundado? Porque aí eu comprei lá, sei lá, 40 revistinhas. E eu achei que eu ia sair o novo dado Vila Lobos do Aricanduva lá na Zona Leste. Bom, o que aconteceu? Primeiro dia, maior empolgação. Segundo, ai, meu dedo tá doendo. Terceiro, que saco fazer isso. Quarto, eu não nasci pra tocar nada. E aí, sabe o que o violão virou? Objeto de decoração. Ele já ficou no meu quarto, aí eu pintei com spray. Aí eu pedi pra um amigo meu, que é artista, fazer um desenho. Aí esse violão... Aí um dia eu doei esse violão. Um amigo meu tava mega empolgado, né? Aí eu falei pra ele... Pra começar a tocar. É, já que você tá empolgado e tal, né? Não gasta o dinheiro, não. Leve-se. Leve-se. De dor. Leve-se violão aqui, né? E no final ele deu continuidade, mas não virou nada, né? Depois, Ricardinha, se você tiver o meu violão, devolva. Porque aí ele vai pro meu museu. E uma das coisas que eu percebo dos meus amigos músicos é que o cara tem dois, três violões. E aí um começa a ficar estranho, dá problema, ele parte pro outro, troca as cordas. Tem todo aquele carinho de trocar as cordas. E aí eu percebo, né? A gente conversou um pouquinho antes daqui. Eu acho que uma das necessidades de ter vários violões é porque não se encontrava um luthier pra arrumar o violão, né? Onde estava esse profissional? Quantos existem, né? O que comem, o que fazem? Hoje com o Márcio aqui, né? O Paulo, seu sócio, que é o luthier da parada. O que esse cara tem que saber? Ele aprende aonde isso? Ele é carpinteiro, ele é marcineiro. Da onde vem o luthier? Então, o luthier ele tem que realmente gostar. Tem que ter habilidades musicais, habilidades manuais pra poder tocar ali, né? O instrumento, ter um ouvido bom pra fazer a manutenção. Saber quando o violão tá trastejando, quando tá tendo algum problema. Mas o luthier ele tá meio que escondido, né? Normalmente a gente tá muito escondido. A gente realmente não encontra com facilidade. Mas sei lá, acho que em Mogi deve ter quantos luthier? Além do Paulo. O Paulo é de Mogi? De Mogi. Então, deve ter ele só. Não, acho que deve ter uns dois ou três. Pra tamanho de Mogi? Pra tamanho de Mogi, né? Tem uns 500 mil habitantes. Pro tanto que sai de violão da Made in Brasil lá e tantas outras lojas. E tantas lojas, né? Então, a gente realmente precisa. E pra que continue o músico, pegue o gosto, é essencial. Ou ter um luthier pra fazer a manutenção. Porque ele sai da loja, o instrumento, sem ser regulado. Ele vem de fábrica. E da forma que tá na loja, ele continua. Não, e outra. Quando você é estudante, principalmente, a gente judia do equipamento. Sim. Mas judia demais da conta, né? Então, eu imagino que, sei lá, três, quatro meses você trabalhando forte no violão, já tem que começar as primeiras manutenções, né? Tem. É igual o carro que você vai levar pra trocar óleo, você tem que trocar as cordas do violão? É necessário. Porque a mão, ela acaba suando. Então, deixa as cordas oxidadas. Então, é necessário. Tem pra fazer a limpeza, a regulagem. E quando ele sai da loja, você tem que já ter uma manutenção nele. Uma revisão, uma regulagem pra deixar ele bem certinho. Tudo bonitinho. Pra você ser confortável pra tocar e não machucar os dedos. Mas aí, agora, começa a me contar os caminhos que te levaram até a Torque, né? Eu queria entrar agora na história Márcia Torque e o Paulo Luthier em si, seu sócio, né? Como é que nasce esse seu interesse? Porque você toca, né? Você toca violão e ukulele, você me contou. Mas você nunca tinha imaginado parar num ramo como este. E quando você começou a me falar do que vocês faziam, eu falei assim, meu Deus, precisam de quantos Paulos pra conseguir fazer manutenção em todos os violões que estão no Brasil? Mas me conta aí, como é que você veio parar na Torque? Então, a Torque, eu fui casada com o Paulo por 15 anos. E quando eu conheci, ele já tinha a Torque. A Torque era só ele, realmente, que fazia a manutenção dos instrumentos, pequenininha. E eu trabalhava em outro segmento, cheguei a trabalhar em parques, diversões, como representante comercial aqui em São Paulo. E com o nascimento do meu segundo filho, a gestação do meu segundo filho, foi bem complicada. Então, o Paulo me convidou pra ir trabalhar pra Torque. Como eu já tinha uma experiência de mercado, como eu vinha também de alguns processos negativos na área de empreendedorismo, eu meio que fiquei um pouco um pé atrás. Falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Falei, ah, vou fazer isso por temporário. Vou entrar ali, vou dar uma ajuda, dar uma equilibrada, fazer a parte de gestão. Mas logo eu parto pro meu trabalho, volto pra minha atividade, que eu gostava bastante. Vou quebrar um galho lá pro Paulo. Vou quebrar um galho, vou ajudar um pouco. Cuido do meu filho nesse período. Mas eu me apaixonei. Vi que tinha um mercado ali que não era explorado realmente, que a parte de luteria era meio deixada de lado. E pro músico dar o show no palco, chegar na hora e dar o seu show ali, ele precisa de ter pessoas atrás cuidando do seu instrumento, fazendo todo esse trabalho. Então eu comecei a enxergar várias formas de gerar renda realmente ali dentro da Torque. Agora, antes de chegar na Torque, né, você também foi convidada pelo Paulo, porque você já tinha um histórico de algumas tentativas empreendedoras, né? Sim. Conta pra mim que além dos seus nove anos, a sua primeira experiência empreendedora, depois você também foi pro ramo de viagens. Eu queria explorar um pouquinho, né, essa marça de nove anos. O que que essa marça tentou fazer aí? O que que rolou? Esses dias veio um, o Caio, Caio Bretonis, ele me contou que ele montou no banheiro de casa uma loja de bebidas e mercearia, com ele e o irmão dele, com onze aninhos. Então ele pegava da dispensa da mãe e levava pra esse banheiro e vendia ali pros visitantes da festa na casa dele. Eu falei, cara, todo mundo deve ter uma história dessa. Eu vou começar a explorar essa infância vendedora. E você me contou algo parecido disso, né, com geladinho, sorvete, como é que foi essa parada? Então, eu venho de uma família muito humilde que era família italiana, então cada filho casava, ah, constrói aqui. Então foi criando aquele terreno que tinha a casa dos meus avós. Os cortiços italianos. Os cortiços italianos, né. Então foi, tinha mais cinco famílias no terreno e era tudo criança, aquela fase, a minha frente da minha casa. Era aquele movimento. Aí eu, como eu gostava muito do Turma da Mônica, do Gibi, mas meu pai não me dava dinheiro pra comprar, eu falei, ah, eu preciso arrumar uma forma de ganhar o meu dinheiro. Olha aí, Maurício de Souza, você provocou o empreendedorismo das pessoas. Sim, sim, muito. Aí eu, o meu avô materno, vendia geladinho na rua. Então eu peguei emprestado a caixa térmica dele. Minha mãe fazia sorvete de massa em casa. Eu coloquei nos potinhos e fiquei. Sorvete italiano. Italiano. Coloquei na frente de casa para vender para as crianças. Então a gente brincava um pouquinho e corria lá e vendia. Aquele calor de dezembro. Mas você já virou uma startup que era uma ameaça para o seu avô, né? Porque ele ia vender geladinho on demand, né? Na verdade, é delivery na casa das pessoas. E você na frente da casa dele, você montou uma concorrência com sorvete de massa. Então, mas o meu avô materno, né? Ah, o materno, entendi. Agora o meu avô paterno, que eu morava na casa dele, ele não gostou muito da ideia, não. Ele achou aquilo um absurdo. Não, na hora que ele chegou do trabalho, viu? Eu tinha virado um comércio à frente da casa dele. Foi um auê, me colocou para fora. Como assim, né? Sem pagar aluguel, né? Sem pagar aluguel. Eu tinha pesquisado bem o mercado, conhecia meu público, mas não tinha feito bem o território. Quanto tempo durou o Sorvetes Márcia? Um dia. Um dia. Muito. Márcia Gelatos, né? Márcia Gelatos. Muito bem. Agora daqui para frente é só ideia boa. E depois você segue a sua vida, né? Você continua os estudos, né? Trabalhou em banco, trabalhou em outros lugares. E você me contou aí que um momento você chegou e falou, cara, vou abrir uma agência de viagens. Eu queria parar um pouquinho nesse assunto e trocar uma ideia contigo. Antes de começar o papo aqui, eu falei para você, puxa, Márcia, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você, até para a gente criar o flow aqui da conversa. E eu sempre, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu ganharia dinheiro com as coisas que eu amo. Se não fosse para fazer isso, eu não sei quantas vidas existem. Independente do que as pessoas acreditam, eu não estou aqui de passagem. Não é possível que eu vou fazer algo que eu não goste. Então eu decidi ganhar dinheiro com o podcast, assim como o surfista ganhando, surfando, o skatista andando de skate e o músico tocando o seu violão, a sua guitarra, né? Acho que são profissões que você executa com as coisas que você ama. E aí, eu te contando isso, quando você falou da agência de viagens, tem uma coisa que eu amo na vida, é viajar. Se eu pudesse ganhar dinheiro no ramo das viagens, principalmente viajando, né? Outro objetivo de vida aí seria ganhar dinheiro com viagens e viajando. E aí eu queria saber, por que você resolveu ter uma agência de viagens? Você trouxe um pouquinho da sua experiência de vendas Playcenter e o Hopi Hari. Como é que foi essa decisão e por que que não deu certo? Que você me contou que já foi um dos seus fracassos aí para a gente aprender. Então, eu trabalhava em banco e o meu foco do banco era fazer empréstimos. E aquilo, puxa, eu falava, a pessoa vai para pegar um empréstimo para uma área que ela está necessitando de uma doença, um tratamento médico. E aquilo mexia muito comigo. Foi numa época que começou o empréstimo de NSS, então ia muito idoso ali. Eu falava, não é isso que eu quero trabalhar para a minha vida. Não quero levar isso para a vida toda, porque eu não quero trabalhar com a dor das pessoas, eu quero trabalhar com a alegria das pessoas. Legal. E foi aparecer uma oportunidade de comprar uma agência de turismo. Falei, poxa, não conheço nada desse mercado. Vou vender Disney, né? O Disney está bombando. É, vou vender... Ah, vou entrar nesse meio. Peguei tudo que eu tinha, todos os meus investimentos. Peguei empréstimo na época e, enfim, montei, comprei a agência. Mergulhou de cabeça. Mergulhei de cabeça, porque era ali que eu... E realmente era delicioso trabalhar, porque as pessoas iam sair de lua de mel. Então tinha história. Deve ser o maior barato ficar naquelas agências ali recebendo os sonhos das pessoas. É, realmente trabalhava com os sonhos. Só o meu que é meio triste, que eu chego para o cara e falo, o que dá para viajar aí com uns 80 reais? Para onde você me manda? Onde que eu vou? Eu ir de volta e me aspedo ainda, né? O cara fala, puta, nem aparecida, mas está dando para ir com 80 pila. Não dá nada, não me conto. Bom, tirada a brincadeira, segue contando para mim. Então, daí eu comecei ali, comecei a crescer, cresceu até a agência, só que daí estava com uns três colaboradores, super empolgada, entrou a área de avião, parcelando e ficou muito mais fácil o pessoal viajar, mas eu não tinha experiência, não tinha conhecimento sobre a área, não sabia gerir a parte de gestão financeira, acabei embolando o meio de campo ali e tive a falência, aquilo ali foi uma falência e tanto. Você falou para mim que abriu um rombo de 200 pilas. 200 mil, 200 mil, processo trabalhista e tudo. E como é que você saiu desse buraco? Então, foi um momento bem complicado, porque até a depressão eu entrei, né? Porque você imagina, de uma noite para o dia estar com 200 mil de dívida ali, com processo trabalhista. Então, eu fiquei bem depressiva. Minha filha, foi uma das fontes de onde eu tirei energia, porque eu falei, pô, você precisa trazer... Minha filha tem orgulho da mãe, orgulho do que a mãe fez da vida e não vai ser isso que vai me deixar no buraco, né? Então, eu tinha feito muita parceria e acabei sendo convidada para trabalhar no Playcenter como representante de vendas. Que legal. Bom, e o Playcenter, então, por que eu te pergunto isso, né? De quando até quando a gente está falando? Porque o Playcenter fecha em 2012, para a tristeza dos amantes daquele parque de diversões que todo mundo... Ih, pegava os seus ônibus, né? Não, essa noite do terror era... Não pode correr a sexta série e não tem medo de morrer, né? É verdade. É uma coisa louca, assim. Eu amava fazer aquilo. Eu acho que eu fui em todos os anos da minha escola e eu fui no Playcenter. Não, o Playcenter era sensacional. E era suado, assim, mãe, obrigado por todos os dinheirinhos que você deu para eu ir no Playcenter, até eu consegui ter o meu, né? Porque ficar no dia do Playcenter, ficar no ônibus, ficar na escola enquanto os outros entravam no ônibus era a parte mais triste que existia. Mas dito isso, o que você foi fazer lá no Playcenter? Então, eu comecei a fazer a parte de venda em escolas mesmo. É, você vendia para a galera aí. Eu fechava as escolas lá para o pessoal ir para o Playcenter. Noite do terror. Noite do terror, levava os monstros nas escolas para fazer a divulgação. Era maravilhoso. Que legal. E eu trabalhando para poder pagar as dívidas, na verdade. Fiquei cinco anos, praticamente, parcelei com os fornecedores, trabalhista e paguei. Limpei, né? Eu falei, ah... Ufa. Ufa. Era aquele... Até que enfim, sabe? Então, eu fiquei muito tempo acertando todo esse fracasso que eu tive. E foi um aprendizado que hoje eu vejo todos os erros que eu cometi lá atrás para não cometer novamente. Opa, estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br. Faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo. Você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá. Vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde, não. Valeu, obrigado! Agora, deixa eu te perguntar. Você que trabalhou na frente de vendas, já deve ter acompanhado bem, que você foi até o final do Playcenter. Por que você acha que o negócio não deu certo? Foi uma decisão da família? As vendas já refletiam que já não tinha mais graça para o Playcenter? O que você sentiu quando você estava no comercial lá? Então, realmente, as vendas, teve uma queda, uma pequena queda, principalmente quando veio o Hopi Hari, teve uma pequena queda, mas a questão foi do terreno mesmo, né? A família achou melhor vender para a parte comercial e... É, acho que lá virou uma série de condomínios e tal. É, comerciais. É. Pô, ia ser legal trabalhar no Playcenter. Agora você pode trabalhar lá, eu não sei o que levantou. Eu morei pertinho do Playcenter ali. É, bem pertinho. E eu lembro que era tão demorado chegar na Barra Funda da Zona Leste, né? Hoje eu faço rapidinho isso com a minha mãe e tal, mas na época na escola era muito demorado. Sei lá que caminho que o ônibus fazia da escola. Eu te perguntei isso porque tem os órfãos do Playcenter, né? Tem, tem muito. Tinha até comunidade no Orkut, né? Eu sou um órfão do Playcenter. O pessoal espera até hoje, né? O novo Playcenter vai lançar... É, depois eu vou até... Se você tiver alguma conexão com alguém da rede Playcenter Playland, né? Eu queria muito contar essa repaginada que eles estão dando, né? Porque os shoppings que tem Playland, agora eles estão assinando como Playcenter Land, né? Então deve ter tido aí uma reformulação, troca de mão, não sei. Depois eu vou pesquisar disso. Se alguém tiver essa informação, mande pra mim lá no direct do Instagram. Eu tô muito interessado em contar um pouquinho da história dos 39 anos do Playcenter e do que aconteceu dali pra frente com a empresa. Bom, feito isso, você ainda vai pro Hopi Hari, Turma da Mônica e tantos outros lugares trabalhando com vendas. Sim. Depois eu migrei, né, pro Hopi Hari. Daí quando o Parque da Mônica retornou pro espaço onde era o Mundo da Xuxa, no Shopping Nações Unidas, eu fui trabalhar também de representante de vendas. Legal. E aí você toca nessa vida, o Paulo te convida, né? Tem o seu filho. Como é que ele chama? Foi uma gestação difícil. É, o Bernardo. Bernardo tem seis anos hoje. Quis nascer antes, hein, Bernardo? Apressado. Apressadinho. É, era muito desgastante, né? Eu morando em Mogi das Cruzes, a região que eu me deram era a Zona Norte de São Paulo. Então era todo dia estrada, ficava na rua, visita, escola, era bem cansativo. E a gravidez acabou sendo uma gravidez de risco. O Bernardo nasceu de oito meses, com uma saúde mais frágil, né? Que precisava de, requeria cuidados da mãe necessários. Então eu precisava ficar parada e meu cronograma era em três meses voltar pra atividade, porque ali é o que eu me mantinha mesmo. Aí o Paulo me convida, falei, poxa, a empresa é pequena, mas eu vou tentar pelo menos um tempo. Sua missão era qual na chegada da Torque? Porque você também ajudou a dar essa cara que tem hoje, né? Sim. Mas qual era a sua função quando você chegou na Torque? Quando ele me chamou era pra trazer realmente essa área comercial, pra vendas, pra trazer inovação pra dentro da empresa. Legal. O que eu poderia estar contribuindo ali pro crescimento? E quando você chega lá, o que você se deparou? O que a Torque oferece? O que as pessoas traziam no balcão? O que você foi começando a entender? Porque quando você falou, poxa, nós somos... Quando eu li o release de vocês e a possibilidade de conversar sobre uma empresa disso, eu falei, cara, existe luthier ainda? Existe alguém que faz manutenção de equipamento de música, né? Instrumento de música? O que você se deparou lá? Como que era aquela Torque no momento que você chega? Então, quando eu cheguei na Torque era algo muito básico, né? Aquela coisa assim, primitiva mesmo, né? Aquele serviço... Me entrega o violão, pega daqui sete dias. É, fica um prazo, depois você vem buscar realmente... Não tinha aquela... Toda aquela qualidade, atendimento diferenciado, não tinha uma missão à empresa, não tinha os valores definidos. Então, era uma empresa básica. Básica, não tinha um olhar atento realmente pro nosso cliente. E eu te perguntei isso porque o Paulo também tinha uma capacidade ali, X, de atender. O espaço que ele tava era 40 metros quadrados. Então, era um espaço pequeno e só ele, né? Que comportava ali a que conseguia atender mesmo. E aí você começou a revirar lá, chegou com o faturamento X, pulou pra tanto. Me conta aí como que você foi trabalhando até a Torque, que é hoje, pra galera entender e quem quiser investir também em ter, né? E viver da sua paixão aí como luthier, se estiver ouvindo aí. Como é que é? Como é que você começou a rebolar lá dentro pra fazer funcionar, né? É, eu comecei a trazer muito a parte corporativa, a parte de gestão mesmo. Falei, não, a gente vai ter que definir do começo, criar site, ir pro mundo digital, realmente, dar uma cara, trazer conteúdo, explicando o que é um luthier. Porque as pessoas não sabiam o que era um luthier. Tinha um violão em casa, mas não fazia ideia o que era um luthier. Então, trazer muito isso, mostrar que era uma oficina de instrumentos musicais, que você vai conseguir ter um atendimento, se tocar muito melhor, né? Tocar confortável, tendo manutenção no seu instrumento. Ah, meu violão, minha guitarra quebrou. Não, precisa jogar fora. Leva que a gente faz toda a manutenção, deixa novo, personaliza. Quebrou o braço do violão. Pô, não tem jeito. Tem, hein? Aqui a gente dá jeito em tudo. Então, a gente começou a mostrar, ensinando mesmo pras pessoas o que era um luthier. Começamos a visitar, comecei a visitar muita igreja, pra apresentar, escola de música, fechar parceria com lojas, com escola de música, pra apresentar o nosso trabalho. Ah, e você começou a criar outros canais de aquisição, né? De venda. Porque aí uma vez que você fecha com uma escola de música, ela precisa fazer aquela manutenção, ela não tem o luthier lá dentro da escola, né? Aí a gente comecei a abrir canais de venda, realmente, mostrando, apresentando o nosso trabalho, e isso começou a dar um boom. Que legal. Começou a crescer. A gente foi pra um espaço que é um sobrado, maior, começamos a contratar colaboradores, treinar os colaboradores pra trabalhar conosco, ensinando. Então, foi um processo. Que legal. E a gente conversando aqui, né? Você me relembrou algo que acho que é muito comum, né? Você deve ter parceria com inúmeras igrejas. Sim, muitas. Porque a igreja pratica a musicalidade ali, né? A música tá muito presente em todo tipo de igreja, né? De um país que você comentou comigo que é 87% cristão, né? Cristão. Então, como é que é isso? Você tem hoje as parcerias com as igrejas? A gente fecha muita parceria. As igrejas precisam do serviço, realmente, pra tocar. Porque, querendo ou não, a música chama os fiéis, né? Chama o público. É gostoso, né? É gostoso. Um culto ou uma missa com música é muito mais legal. Ah, é muito mais... Você se conecta muito mais, né? Você faz essa conexão com Deus, realmente, com a música. É um meio ali, né? E aí eu te falei disso porque, assim, na escola, eu tava te contando, né? Na minha escola até tentaram colocar uns violões, até tentaram uma bateria, até tentaram fazer uma banda da escola, eu sou de escola pública, mas, cara, isso nunca conseguimos colocar música, acho que dentro do ensino básico, como parte de matéria, né? A educação física se resume no futebol, nunca conseguiram colocar o handein, nunca conseguiram colocar o vôlei, e quando você tinha lá artes, né? Educação artística, você conseguia colocar um pouco de pintura, mas não conseguia colocar a música, que estaria mais próxima da educação artística. E aí, hoje a gente entende que não tem essa formação, né? Como é que você desperta desejo numa criança hoje de tocar algo? Acho que é a igreja, né? Sim, e, ó, hoje existe uma lei federal, que foi aprovada em 2000 e, acho que foi 2018, mais ou menos, não me recordo o ano, é uma lei federal que é obrigatório a artes, música, dentro das escolas, né? Escolas públicas, particular, então é extremamente importante a música, traz muito conhecimento pra criança, a criança consegue aprender muito mais fácil, muito mais gostoso, a parte cognitiva, emocional, social da criança, hoje, as crianças estão realmente muito tempo no celular, joguinhos, isso aqui, e a música, ela pode despertar várias partes do cérebro, que é importante pra esse conhecimento da criança. Agora, você trazendo esse conteúdo, isso faz parte das ações que você começou a tomar na Torque, né? De fazer conteúdo para as pessoas entenderem, né? Os benefícios da música dentro dos adultos e das crianças, né? Sim, a gente tem um viés muito social dentro da Torque, que a gente busca mostrar a importância, difundir as vantagens de tocar um instrumento musical, tanto pra criança, desde o início, na parte infantil, realmente, despertando a criatividade, porque hoje, as pessoas trabalham muito com a inovação, tecnologia, mas ela tem que ter a criatividade, e a criatividade pode ser despertada lá na infância. Você sabe que, você comentando isso, né? A gente tem aqui dentro do bar, uma galera que grava podcast aqui com música, chama Jules, eu vou apresentar ele pra vocês, e aí eu tava trocando uma ideia com eles, e é impressionante ali como eles há 15 anos já se encontram, tocam na noite, etc, e aí você percebe que eles pegam os seus carros, eles moram longe aqui do estúdio, né? Eles pegam os seus carros, se encontram um monte de gente, eles entram na sala lá em cima que é um pouco maior, e aí você percebe um sorriso, uma vibe dentro dos meninos que gravam o Jules, inclusive um ótimo podcast pra vocês pesquisarem, eles conversam com todo mundo que é do ramo de música, e fazem música ao vivo no podcast, e aí você percebe que o cara tá ali, como se fosse o futebol dele, como se fosse o churrasco, e aí ele tem um tesão por aquilo, aí ele traz o violão dele, aí ele abre com todo carinho, tira, cuidado pra não mexer, não deixa em qualquer lugar, vai tocar, não sei se eu quero entregar pra você, né? Mas você percebe que tem uma felicidade envolvida ali, né? Que move as pessoas. E aí quando eu te falo isso, eu percebo como um cara que não, eu não sou muito ligado na parte musical, eu gosto todo tipo de música, eu sou consumidor. Consumidor. Mas eu não sou parte de um tocador ali, né? Da coisa. E aí quando você me fala disso, eu também percebo que nessa pandemia, muita gente acho que despertou talvez o desejo por procurar isso como hobby, e acabou descobrindo esses benefícios que você falou, né? Sim, na pandemia muitas pessoas estavam em casa preso, né? E muitas entraram em depressão, teve muitos processos, e a música ela ajudou a muitas pessoas, a pessoa ter hobby, qualidade de vida, bem-estar, né? Então trouxe vários benefícios. Esses dias até saiu uma matéria, acho que foi no Estadão que eu tava lendo, sobre a ciência comprovando que a pessoa que toca, aprende a tocar um instrumento, minimiza o Alzheimer, já tem benefícios importantes, acho que foi no Estadão a matéria. Olha, eu vou te falar, eu consigo já aqui pensando uns 5, 6, 7, acho que uns 10 nomes de amigos e amigas que em meio a pandemia começaram a tocar algum instrumento. Que bacana. E aí a pessoa, você percebe que ela, ah, eu deixo o celular de lado agora e vou tocar meu violão. Faz bem, faz muito bem. Um amigo meu queria muito tocar violino, o outro saxofone, ele achava lindo o saxofone e tal. E aí eu falei, cara, que loucura, você comprou um? Comprei, achei um cara vendendo, né? LX e comprei, agora eu vou até tocar pra você. Então toca aí, né? Bora, bora tocar. É um prazer, né? Reunir os amigos pra mostrar o que aprendeu também. A música reúne demais, né? Tem um lance muito legal. Aqui no Tia Café, que é onde a gente tá gravando nas salas, tem um palco aqui e as bandas tocam de sábado, né? Você teve a oportunidade de conhecer ali um pouquinho. Eu nem sei se os instrumentos precisam de manutenção. Se precisarem, eu vou levar lá na Torque. Inclusive que agora eu já sei onde levaram os meus instrumentos. Mas por que eu tô te falando tudo isso, né? Porque a pandemia despertou, acho que absurdamente, a vontade das pessoas de tocarem algum instrumento que não tiveram tempo em meio à faculdade, trabalho e outras coisas. A pandemia possibilitou isso. E aí a minha pergunta pra ti é, você trabalha neste ramo e você também toca? Porque você trabalha neste ramo ou você já tocava e este ramo te puxou? Não, eu comecei a tocar com 14 anos, ganhei um violão do meu pai, ele fez a mesma coisa que o seu. Me deu um violão de aço, só que era de Giorgio. E foi bem complicado, ele me pagou um professor pra ir lá me ensinar a tocar, mas ele machucava tudo os dedos, a gente fazia bolha. Acabei desistindo um bom período. Depois eu voltei a tocar violão, kulelê, pras crianças. Ah, que legal. Falei da musiquinha ali, tocando e é a minha diversão. Que bacana. É legal eu te perguntar isso, porque lógico, como as coisas vão se atraindo dentro desse mundo. E aí, outra coisa que eu fiquei curioso, entendendo o seu negócio, hoje a Torque tem 5 unidades e tem uma unidade própria, é isso? Isso. A unidade de Moji. A unidade de Moji é própria. A unidade de Moji é de vocês e tem mais 4? 5. Mas 5 é fora franqueados. E aí eu te pergunto o seguinte, quando você começou a me contar o que vocês fazem, é puramente fácil de entender, né? Eu tenho um violão, uma guitarra, levo até o balcão de vocês, ou vocês buscam, que vocês também fizeram muito isso na pandemia, fizeram o delivery. Mas aí eu fico pensando assim, quantos Paulos você precisa ter lá pra dar conta se todo músico que escuta o EmpreendaCast, todo sonhador e sonhadora, mandar o violão lá pro Paulo, ele não vai ter condições de atender tudo? Não vai dar conta. E foi bem o que aconteceu. A gente começou a ter uma grande demanda e mesmo colocando mais colaboradores, a gente tem um espaço físico. Não dava pra aumentar esse espaço físico. Nem ia caber todos os violões lá. Não suportava. E a gente começou a receber muitas pessoas de fora, de outras cidades. Vinha cidades próximas de Guarulhos, como vinha de São Paulo, interior. Vinha levar o instrumento lá. Porque a gente começou a fazer muito essa divulgação nas redes sociais, né? Aí foi quando eu, muitos clientes também, começaram a me identificar. Comecei a identificar que o cliente, ele vinha com uma urgência. Poxa, eu vou tocar hoje à noite. Eu preciso desse violão. Eu preciso. Eu estouro corda, tá? Trastejando alguma coisa. Eu preciso do violão. Tinha aqueles que falavam, não, tudo bem, daqui a uma semana eu pego. Não tinha tanta urgência. Então a gente começou a identificar realmente o nosso público e a necessidade de estar aumentando. Se eu fosse abrir filiais em várias cidades, eu não tinha poder financeiro pra isso. Foi quando eu comecei a buscar um outro canal de distribuição. Como que eu poderia distribuir, ter vários lotiers em várias cidades, atendendo esses músicos que podem tocar e podem ter os benefícios da música. Aí eu passei um ano estudando modelo de franquia. Falei, poxa, eu vou franquear, porque eu posso gerar renda pra outras pessoas, né? Trabalho pra outras pessoas que querem empreender com o que ama, fazer o que ama e de uma forma que eu ensine, que eu esteja do lado, que eu ade apoio. E nasceu a franquia Torque. É a primeira spin-off da Torque. Quando nasce as franquias da Torque? Nasceu em 2019. 2019. Isso foi motivado também algumas coisas que você foi executando ali diante de mergulhar pra estudar em si, né? O que rolou em meio desse tempo? Porque o mundo da franquia eu não manjo nada ainda, né? Mas eu entendo que você foi ali. Moji também tem algumas coisas que ajudam com parte de startups, de inovação e como você poderia crescer a Torque, né? É, eu comecei a buscar modelos escalável. Então, eu encontrei o modelo de franquia. Eu falei, mas é bem complexo, né? Toda a questão de franquia, bastante burocracia, tem documentos, inúmeros documentos. Eu fui buscar especialista como advogados, consultores. Mas daí eu me deparei com o Polo Digital, que é um programa da prefeitura lá da nossa cidade e que trabalha em apoio com o Sebrae. Legal. Ah, eu conheci o primeiro, o programa Startup SP do Sebrae, me inscrevi, passei e comecei a testar o primeiro MVP, o nosso modelo viável, pra descobrir se realmente o nosso modelo era viável. A gente passou testando seis meses, participamos do programa Startup SP e o incubador SP lá dentro do Polo e ficamos incubados ali. E assim a gente começou, testar, validar e nasceu a spin-off, né? Não somos uma empresa de tecnologia, então eu não me considero muito startup por causa disso, mas eu tenho um modelo escalável e um modelo que eu consiga levar pra vários lugares, né? Então a gente gravou cursos online, pra treinar os franqueados também através de online. Então a gente começou a ser inserido em vários mecanismos. Agora, diante disso, começou a vir um monte de coisa, até pequenas empresas, grandes negócios. Como é que foi essa parada aí? O que eles reportaram aí dentro do que vocês estavam fazendo? Já despertou até desejo da mídia, né? Da mídia. A gente começou a testar, validar realmente com o nosso primeiro franqueado, que foi o Gustavo, que era nosso colaborador. Então ele se tornou o nosso primeiro franqueado. e a gente chamou a atenção das pequenas empresas e negócios pra esse modelo de franquia de baixo investimento. Aí eles foram, gravaram, foi uma matéria muito bacana. A gente mostrou mesmo o modelo funcionando. A gente foi na casa de um cliente fazer a manutenção pro cliente. Ele tinha guitarra na casa dele. Ele fez tipo uns painéis pra deixar a guitarra em exposição, porque ele ama também. Ele toca, os filhos tocam. Aí a gente foi lá e fez a manutenção e foi gravado, foi muito bacana. Que legal. Você falou disso, do pequenas empresas, de franquear. E você comentou comigo também que durante os canais de vendas, de aquisição ali que você foi construindo, você falou que vendeu muito pro governo na pandemia também, né? O que aconteceu? Como é que vende pro governo manutenção de instrumento, né? Então, na pandemia a gente teve que se reinventar. Primeiro, porque a loja fechou, né? Então, a gente já começou a fazer a parte de manutenção de livre. A gente fazia toda a explicação de cuidados, né? Tinha que ter básico. E buscava, retirava, fazia manutenção. Só que a gente precisava também abrir novos canais. E a gente começou a fazer licitação pro governo. Parte de Secretaria de Cultura precisa da manutenção. Os instrumentos ficam parados. Porque as crianças não estavam tendo aula. Então, a gente começou a fazer manutenção pro Senai, de Suzano, Mogi, Prefeitura de Guararema. E começamos a fazer bastante manutenção. Que legal, né? Porque também chegou a hora, né? Já não podiam ir as pessoas lá nos locais, né? Tava parado. Então, era o momento de fazer a regulagem, revisão. Tinha equipamento quebrado. Troca de encordoamento por muito tempo. Fica, né? Sem utilização. Então... Muito bom. E aí, você comentou comigo que já o modelo de franquias inicia. Que ano que vocês iniciaram o modelo de franquia? 2019. 2019. Aí chega a pandemia. Você já tava tracionando a parte de franquias, né? E aí tem Cuiabá, Bertioga, Itatiba, Suzana e Santana do Pardaíba. Fora a Mogi, que é própria de vocês. E aí você me contou que, assim, cara, na hora que você chegou lá de um faturamento de 80 pilas, você chegou a mais de 350, depois foi crescendo. E tá mirando aí outras cifras e outras casas decimais. Mas eu queria saber o seguinte, cara, pra fazer isso, pra espalhar torque pelo Brasil inteiro, é um trabalho de formiguinha, né? E precisaria, talvez, de investimento, de alguns outros nomes. Vocês chegaram a cogitar, a captar dinheiro dentro do mercado, fazer alguma coisa desse tipo ou não? É, a gente começou no programa Startup, começou a fazer pitches, né? Pitch pra investidor, tudo. Mas a gente não recebeu nenhum aporte, até o momento não recebeu. A gente tá pensando em voltar a fazer isso. Realmente, pra escalar, a gente precisa, né? Até pra conseguir conversar com todo mundo e distribuir de verdade, assim, né? Distribuir, crescer realmente, acelerar mesmo. Porque o modelo tá viável. Estamos com o nosso franqueado desde 2019. Ele tá faturando, a gente já tá mostrando realmente que é funcional, que o modelo funciona. Então, realmente, é o momento da gente escalar, de crescer. E quanto custa pra eu montar uma torque? A partir de quanto e quais são os modelos? Como é que funciona hoje pra eu botar dinheiro e começar a arrumar os instrumentos musicais dos brasileiros espalhados, hein? Então, a gente tem três modelos hoje, que é a home-based. Você pode estar levando, é uma case, que vem todas as ferramentas dentro. Você pode estar indo em estúdio de música, escola de música, shows, eventos. Pra onde você quiser, você tá levando ela e fazendo a manutenção lá. E também trabalhando dentro da sua casa. Legal. A gente tá pegando o instrumento e fazendo. Essa franquia é a de 15.200, o investimento total. E temos o modelo quiosque também, que é o modelo que é pra shopping, mais pra venda. Tem manutenção lá dentro também, mas é mais focado pra venda de instrumentos. E o modelo loja. Quanto eu gasto pra ter o modelo quiosque, se eu for abrir um shopping de Mojirne? O modelo quiosque tá em torno de 120 mil, todo o investimento. E o modelo loja tá no valor de 190 mil. E o que que inclui nesse valor? Inclui equipamentos, treinamento, o quiosque realmente, a loja, a parte toda interna dela, a construção da parte interna. Que legal. E aí, a prática dos serviços, quanto custa pra arrumar um violão? Como que é a tabela de preços? Eu queria explorar um pouquinho mais isso, pra quem estiver interessado, saber quando dá pra praticar, quando dá pra faturar fazendo isso. Então, a gente calcula mais ou menos, cada equipamento tem o seu serviço que vai ser efetuado, né? Mas o ticket médio tá em torno de 230 reais, esse valor médio que a pessoa gasta pra troca de corda, regulagem, um setup completo. E o faturamento da Homecase, que é a case, né? A Torque, a franquia. O franqueado é um valor mais ou menos de 7 mil reais o faturamento dele mensal. Que legal. E aí, vocês ajudam ele no modelo de captação de clientes, de como que ele pode explorar isso. A gente tem todo o treinamento, tanto de o treinamento em si, pra ele se tornar um luthier, pra ele fazer os principais reparos, como também a gente tem a parte de a gestão financeira, a plataforma de gestão financeira, a plataforma de gestão comercial. A gente trabalha muito licitação com ele na cidade, com licitação pra governo, então a gente dá toda a consultoria. A parte de marketing, a parte de educação, realmente. A gente faz muita divulgação com os músicos da cidade, né? A gente faz eventos, parcerias. Vocês têm ideia de quantos músicos existem no Brasil, profissionais e amadores? Acho que esse número ninguém tem, né? Eu acredito que... Eu não tenho. Não tenho. Eu sei que em torno de 7 mil estudantes de música no Brasil, mas é um dado mais antigo, eu não sei dizer. Muito bem. Agora, baseado nisso, o modelo de adquirir isso é muito fácil, como é que funciona? Quais os caminhos pra quem quer começar a andar com o seu case por aí, arrumando os equipamentos? Inclusive, ele pode entrar na minha casa lá e arrumar minhas três guitarras. Pode, pode. Tranquilamente. Não precisa entregar pra ele as minhas três guitarras. Não, tem muitas pessoas que têm os ciúmes do instrumento, né? Tem todo aquele cuidado, ah, não leva o meu instrumento não. Então a gente consegue fazer na casa do cliente também. Fazer atendimento em loco. Como é que funciona? Eu contrato por onde? Qual que é o site? Ele pode estar entrando em contato conosco no www.torque.com.br T-O-R-K-Y .com.br É nosso site. Ou ele pode também estar entrando no nosso Instagram, que é Torque Lutheria. Legal. Aí ele pode estar encontrando, mandando uma mensagem pra nós. A gente vai fazer uma avaliação do franqueado, a região que ele tá querendo fazer. Pra você conhecer um pouco da expansão da região, como vai ser feito. E conhecer ele e saber se ele vai vir pra família Torque, que a gente chama. Que legal. Esse valor parcela dos 15 anos? Parcela, parcela. A gente consegue parcelar. Um sinal restante parcelado em boleto também. Dá pra facilitar. E agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre o que é o futuro aí, né? Tá começando agora, vocês estão se posicionando, saindo na mídia, colocando em tudo que é lugar a Torque. O que você espera desse futuro? O que vem aí de construção dessa Torque, né? Além da galera que pode adquirir uma franquia de vocês. Mas o que vocês estão planejando pra futuro, dentro dos planos que o Paulo te chamou pra uma coisa, se transformou em outra e agora existe uma outra que vocês vão criar, né? Sim, a Torque, eu falo que hoje a Torque, ela é múltipla coisa, sabe? A gente consegue criar várias coisas, porque a música, ela é possível através da música. Porque é só trazer realmente um olhar de inovação pra dentro. Hoje a gente tem a franquia, a gente tem a nossa loja também, que tem os atendimentos ali. E também a gente tem nossos mascotes agora, que a gente criou pra mostrar a importância da música para as crianças. Legal. Na pandemia ele surgiu muito forte. Como chamam os mascotes? Então, a gente tem a Turma do Torquinho. Torquinho. É, a Turma do Torquinho. São cinco personagens. Hoje eles já viraram bonecos, né? A gente quer mostrar os benefícios da música pra criança, como que é importante pra criança começar desde pequenininha, aprendendo. Então a gente quer muito levar isso, a parte de educação musical e também a parte de entretenimento. Continuar com as franquias espalhando pro Brasil todo. Tem metas aí pra 2022 de espalhar franquias? Pelo menos umas duzentas no Brasil comporta. Esse ano ainda? Não, esse ano não. Esse ano não. Mas até os próximos anos. Próximos anos. Cinco anos é a nossa meta. Legal. Duzentas franquias em cinco anos. Tô guardando isso aqui pra ir lá cobrar vocês. Porque se não tiver nesse ritmo, em dois anos e meio ter cem, eu vou falar, ó, tem que acelerar e ir pro processo pra concluir esse sonho. É isso aí. Agora, a gente tem um bloco aqui, Márcia, que a gente gosta muito dos fracassos como aprendizado. E, poxa, num mercado que eu nunca imaginei que poderia existir, de uma pessoa que já fez vendas, já trabalhou no Play Center, que é um baita lugar ali que muita gente gostaria de ter trabalhado no Play Center. Você deve ter já percorrido algumas dificuldades. Eu queria que você dividisse comigo um limão da vida, assim, que você aprendeu e pode ajudar a gente a não cometer o mesmo erro. Eu acho que o maior aprendizado meu foi realmente a franquia que eu tive a falência. A franquia, desculpa. A agência de viagem. O que você acha que não deu certo lá quando você montou a agência de viagem? Eu misturei tudo, sabe? Eu misturei a parte financeira pessoal, parte jurídica, eu embolei tudo, meio de campo, eu não fiz o que tinha que fazer realmente. Não planejou. Não planejei, eu não entendi o mercado, eu não tinha a liderança ainda dentro de mim, então eu achava que era tudo meio livre. Eu acabei deixando, eu falo que eu delarguei. Delargou. Mas nos primeiros anos você chegou a ganhar dinheiro? Nos primeiros anos sim. Eu consegui ficar lá por dois anos e meio, mais ou menos. Ainda consegui, mas depois eu achei que já, ah não, já sei fazer. Eu deixei o ego ficar muito grande e perdi a mão. Como chamava a agência de viagens? Mogi Turismo. Mogi Turismo. Qual que era a passagem, qual era o roteiro mais vendido da Mogi Turismo? Ah, eu acho que era Natal. Natal? Rio Grande do Norte, Natal foi uma época que foi muito pedido. Natal estourou, né? Depois Maceió. Teve a época dos lençóis maranhenses, aí também teve as piscinas naturais lá pertinho aqui, né? Onde ficam as piscinas naturais? É, Brotas. Brotas, aí tinha pra fazer rafting, né? As paradas, tudo isso você vendia. O Brasil vendia mais que internacional, né? Eu vendia só o Brasil, mas ele não vendia internacional. Ah, é? Existe mercados diferentes nesse mundo do turismo? Existe. Existe. Caramba, então dentro dessa construção, mesmo assim você acha que se tivesse planejado, se organizado, a agência de turismo ainda é um ramo bom? É um ramo bom, sim. Nossa, o turismo no Brasil é muito grande, muito forte, né? Temos um continente dentro de um país, né? Temos pra todos os gostos aqui, então o Brasil é maravilhoso nessa questão de viagem, turismo, mas realmente eu não sabia me planejar, não sabia controlar minhas despesas. Você misturou conta física com conta jurídica, literalmente. É o primeiro erro básico, assim, né? Que as empresas cometem é esse. Esse é muito comum e derruba. Muito comum e derruba. Muito bem. Agora eu queria saber o seguinte. Pra todo mundo que passa aqui pelo Empreendacast, eu sempre falo assim, cara, eu vou abrir minha mochila aqui e me deixa uma dica. Um livro, um podcast, algo que na sua trajetória empreendedora, nas suas inspirações ali de criatividade e construção da Torque lá junto com o seu sócio, me deixa uma dica. E o que eu ponho na minha mochila que é um pouquinho de Márcia? Bom, eu gosto muito de ler, tô sempre buscando, né? Então, o livro que eu comecei pra poder buscar ideias foi o Oceano Azul. Foi o primeiro livro que eu indico, eu recomendo pra todos que querem buscar algo novo, nadar num oceano diferente mesmo. E também os livros Oportunidades Farsadas, do Carlos Domingos, que é um escritor brasileiro. Oportunidades Farsadas 1 e 2. São livros excelentes. É o que eu recomendo, viu? Você também escuta podcast? Eu não tinha esse costume, eu tô aprendendo, tá conhecendo? Podcast eu escuto, mas pouco. Eu lembro de um que eu até participei, que eu gosto bastante, que é o EducaCast. EducaCast. A gente fala sobre educação, principalmente pra professor de tecnologia. Eu gosto. Muito bem. E uma série aí pra eu assistir? O que você tem pego aí? Você tem tempo de assistir um filme, uma série? Olha, sério, eu gosto muito... Ai, não vou lembrar aquela... São dois advogados, eu não lembro o nome. Dois advogados, vocês sabem aí, meninos? Na Netflix. Suí. Pronto, aí. E tem o... Eu sou apaixonada pelo Harleen Colby. Então, tudo que sai na Netflix dele, eu tô sempre assistindo. Um maratono. Muito bem. Que legal. Dito isso, eu te pergunto. O que você achou da experiência de gravar o Empreendacast aqui, dentro do nosso ambiente? Contando um pedacinho da sua história, que tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Ah, eu adorei. Muito obrigada pela oportunidade. O espaço é fantástico. Trazer esse... Dentro de um bar, tem como estilo roqueiro. Adorei, adorei. Fantástico. Tem tudo a ver. Eu vou indicar pra todos os músicos que passam aqui. Olha um canal de aquisição legal, né? Todo palco de um local, você deixar algo da Torque, pro que o cara entender. Porque só pra você sacar aqui, né? O Che Café é open mic, que a gente fala open palco. Então, você vai lá no site do checafé.com.br. Você tem uma banda e quer tocar aqui algum sábado. Você vai lá, pega o horário, marca e vem. Não tem cachê, mas você que tá acostumado a ensaiar, ou tocar na garagem de alguém atormentando os vizinhos. Vem atormentar a gente aqui, tocando a sua música, né? Mas tem algum estilo? É, o que a gente pede é que esteja dentro do mundo do rock. Do rock, tá? Já tem até umas bandas pra indicar. Se você gosta de Rolling Stones, se você gosta de ACDC, se você gosta de Metallica, se você tem o rock como parte da essência, né? Rock, o metal e etc. Você está convidado a tocar aqui. Lógico, quer tocar um sertanejo? Não, não dá pra tocar sertanejo. Você não vai conseguir, inclusive você não vai ter cliente suficiente pra escutar sertanejo. Apesar que eu gosto mais do que até algumas bandas de rock que vêm aqui. Mas por que eu tô te dizendo isso? Porque espalhado por esse Brasil, principalmente agora, né? O setor que foi mais agredido, afetado. Todo bar, todo local tem um palco e uma frequência de artistas. Então, ter alguma coisinha da Torque ali é importante pro cara saber. Hum, tô precisando tanto mexer com o meu violão. Já olhou ali, vou levar e pronto. Ó, ficou a dica aí. Ficou a dica. Muito bem. Eu volto aqui. Quais os caminhos pra encontrar, então, redes sociais da Torque? O Instagram é como? O Instagram é torquilucheria. E pra encontrar você, você está mais no Instagram ou no LinkedIn? No Instagram. Tá. Qual que é o seu Instagram lá pra galera que quer trocar uma ideia contigo? É marcialopesgregini. Muito bem. Gregini do jeito que falou mesmo. G-R-E-G-I-N-I. Isso mesmo. Muito bem. Torque.com.br. Torque é T-O-R-K-Y.com.br. Tem alguns recadinhos importantes aqui, Marta, pra você saber quem mantém esse Empreendacast de pé. Fit Anywhere, um aplicativo pra você malhar de qualquer lugar. Bluefields, uma aceleradora, um foguete de empreendedores pra você dar uma tonada na sua empresa. Inclusive, recomendo você procurar lá o Paula, Thalita, da Bluefields, pra uma aceleração, conexão com mentores e escalar mais ainda a Torque. Eles são perfeitos. Estão agora num bet de apresentação com empresas, muita coisa legal. Jurídico por assinatura pra você ter proteção jurídica a partir de R$299,00 por mês. Tenha na sua empresa uma assessoria jurídica que é muito importante. Cara, e tem o seguinte. idolink.bil idolink.bil barra Empreendacast. Você entra no grupo de sonhadores. E também a Idolink pode te fornecer um site, um mini site maneiríssimo no link do seu Instagram, da sua rede social, que você cria em poucos minutos com acesso ao seu WhatsApp, YouTube e todas as redes. Você acaba de ganhar aqui um ano de idolink.bil pra você colocar na Torque com todos os caminhos. Seja um fanqueado, tá aqui nossa rede social, tá aqui nosso blog. E aí pelo Instagram você não precisa colocar aquele link que a pessoa fica perdida, né? Onde ela encontra tudo. Então se quiser clicar e ver mais conteúdo, link na Bil. E se for link na Bil, idolink.bil idolink.bil Muito bem. Márcia, obrigado imensamente pelo papo. Agradeço o Paulo também. Diga pra ele que eu estarei convidando para contar da profissão luthier em um dos outros podcasts, os milhares de podcasts. que rodam aqui na casa, tá bom? Obrigada, obrigada. Valeu demais. Pode dar um tchau pra galera naquela câmera ali. Falou galera, até a próxima. Com mais um maluco, com mais uma maluca, contando aqui como é que faz dinheiro, como é que constrói negócios empreendedores. Sempre pela ótica da prática. A teoria não te leva muito longe não, se você não colocar a mão na massa. Beleza? Até a próxima e tchau! Tchau! Fala, empreendedores do EmpreendaCast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou se já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de estratégias, Sparks é pra você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protógio, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou, simplesmente, procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais! Uma produção, voz e conteúdo.